Agora vamos ficar e sem mais delongas com esta apresentação sobre dívida pública e desenvolvimento, fortalecimento da transparência, responsabilidade e gestão da dívida pública em Moçambique, como já fazia referência e sem mais delongas, tenho a honra de convidar o professor doutor Eduardo Neves, académico, portanto na Universidade Eduardo Mundiani e vai fazer esta apresentação. Professor doutor Eduardo Neves, bom dia, bem-vindo, podemos ir sem mais delongas passar para esta apresentação. Obrigado, muito bom dia. Primeiro corrigir que não sou professor doutor ainda, estou em processo, já devia ser, mas não sou. Obrigado e com a vossa permissão e com todo o protocolo observado, vou passar a minha, vou passar a fazer a minha apresentação. Esta apresentação vai se focar em questões que foram levantadas aqui por doutor Novunga, também por meu colega que me antecedeu há bocado, e a questão do fortalecimento da transparência e a responsabilidade na gestão da dívida pública. Portanto, como foi mencionado, tem aí um leque de colegas economistas que vão auxiliar, portanto, nas questões quantitativas, talvez até também qualitativas sobre a dívida. Portanto, a minha intervenção não é sobre questões de níveis de endividamento, sustentabilidade, porque parte do princípio que, portanto, são números e questões que são subjetivamente conhecidos. Portanto, sobre a questão da sustentabilidade e outras questões, vou deixar que os meus colegas falem sobre isso. Muito obrigado. Era só aqui uma questão técnica e já está resolvido. Ok, então, sem mais de longa, vou passar diretamente para a minha apresentação, que suponho que conseguem ver, portanto, na tela. E o tema que se propôs é a dívida pública e desenvolvimento. Portanto, como eu estava explicando, o foco é no fortalecimento da transferência, da transparência, responsabilidade na gestão da dívida pública e, obviamente, que o caso de Moçambique é o que mais nos interessa neste momento. Eu dizia que essas questões específicas sobre Moçambique, vou deixar para os meus colegas e eu vou falar das questões genéricas sobre a questão de transparência e responsabilidade. em termos de tópicos gerais, portanto, vou falar sobre o papel da dívida pública. Em princípio, o meu colega, que me antecedeu, já esteve a explicar isso. Relacionamento de dívida e desenvolvimento, ou seja, a importância da dívida. O papel de credores e devedores para uma gestão prudencial da dívida pública, que é o tópico fulcral. E uma breve, mesmo, um toque muito ligeiro sobre o atual estado de dívida em Moçambique. E, no fim, algumas janelas que se abriram para as questões de insustentabilidade. que o Moçambique está a atravessar neste momento e as oportunidades que surgiram, nos dar um pouco de alívio nesse aspecto. Então, em termos de dívida, portanto, sabemos o que é dívida. Portanto, é uma necessidade para quem não tem recursos suficientes para dar projetos de desenvolvimento. Os recursos são sempre escassos e as necessidades são sempre maiores, sobretudo em países pobres como o nosso. Então, recorremos, fundamentalmente, à dívida, quer interna como externa, para antecipar, obviamente, para antecipar futuras receitas, na perspectiva de que os recursos, portanto, que tomamos entre os estados, serão produtivos e vão render muito mais do que aquilo que pedimos, para podermos garantir o tal crescimento e desenvolvimento sustentável. Porque, quando digo sustentável, significa um nível tal que permite que passamos, portanto, honremos essa mesma dívida que passamos para os nossos criatores. Então, normalmente ou frequentemente, a dívida é vista como uma restrição de desenvolvimento. Há quem olha para a dívida como um problema. O que eu dizia? Que se você está endividado, então você está amarrado e fica sempre a pensar que tem que pagar, tem que pagar, e isso é um problema. Bom, isso é uma maneira de ver, e isso acontece, porque, às vezes, sem querer, incorremos em problemas, mas, às vezes, por questões de má gestão, e é sobre esta questão que nós queremos focar hoje, a gestão, que a dívida acaba sendo esse entrave. Portanto, em princípio, teoricamente, não é um entrave, muito pelo contrário, é uma maneira de alavancar o processo de crescimento. Portanto, de uma economia, etc. Então, esta visão de olhar para a dívida como um problema, obviamente, ignora o papel que essa dívida tem, no processo de transformação estrutural. Portanto, transformação que leva a um crescimento e a um desenvolvimento econômico e social presente e futuro. Portanto, existem alguns princípios baselares com uma gestão, uma boa gestão da carteira de dívida pública, e é observando esses princípios que se pode conseguir a tal transformação estrutural que nos leva a um crescimento e um desenvolvimento sustentável econômico, incluindo, portanto, a gestão sustentável da própria dívida. Há certos princípios que eu preciso observar aqui. Então, como eu dizia, a minha intervenção é sobre esses princípios, porque parte do princípio é que esta conferência é mais para trazer aqueles elementos que vão servir para o discurso público das partes interessadas, sobretudo da sociedade civil, e as formas e as maneiras de como esse discurso pode ser usado para influenciar os tomadores de decisão. Portanto, quais são esses elementos que são fundamentais para ter em conta. Portanto, e, obviamente, o confronto da transparência e responsabilidade na gestão de dívida pública, portanto, o que eu dizia, devem ser parte desse discurso. Então, quais são os princípios? O princípio é, em 2012, as Nações Unidas, através da ANTAD, publicaram, portanto, os princípios básicos, não são exaustíveis, mas aqueles que são fundamentais, se devem observar para se conseguir ter uma gestão criteriosa, aquilo que se chama de governança ou governação da dívida pública. E aqui, no nosso país, portanto, temos o termo gestão de dívida como o nosso mais comumente termo. Então, quais são esses princípios? Portanto, esses princípios existem tanto para os credores como para os devedores. O que é que nós temos que entender? O que é que deve, portanto, estar na mente de qualquer indivíduo que quer fazer, portanto, acompanhamento, monitoria, gestão do processo, devidamento e, portanto, gestão da própria dívida? Quais são os elementos fundamentais? Então, vou passar diretamente para isso. Há muitas questões aqui que podem ser debatidas. Realmente, cada um desses pontos aqui podem ser um tema de um debate. Então, vou deixar que depois, nas intervenções, nas perguntas, portanto, apareçam mais questões de discussão e os meus colegas depois vão me auxiliar a desenvolver ainda mais, mas trago aqui os resumos. Portanto, o que seria a responsabilidade dos credores? Os credores, aqueles que recorremos para nos darem para o Estado de Direito. Primeiro, portanto, eles devem agir como agentes responsáveis e devem proteger o interesse público, portanto, o Estado e o cidadão. não só partindo do princípio que eles estão a usar recursos públicos nos países deles, como também devem partir do princípio que os recursos que estão a fornecer a um terceiro país, portanto, vão servir a um interesse público, portanto, representado por um agente que é o Estado, e esse Estado, portanto, eles têm que ter em mente esta responsabilidade, portanto, o papel que eles têm. Segundo, é que eles devem fornecer informações soberanas para ajudar aqueles que tomam a dívida, os mutuários, portanto, para eles poderem tomar decisões informadas, aquilo que se chama de due diligence. portanto, eles têm que fornecer toda a informação que vão permitir que a gestão criteriosa desses mesmos recursos. Ok, o terceiro é que os credores devem determinar da melhor maneira possível se o financiamento foi devidamente autorizado, portanto, pelo país, pelas autoridades, pelas entidades competentes, o país que está a solicitar o crédito. Portanto, é preciso observar, saber quais são as leis que se aplica nesse país, e se essas leis foram, todas elas, observadas para que este processo de assinatura de contrato de dívida seja estabelecido. Portanto, isto é um dever do próprio credor, não é apenas o dever que ele toma dinheiro com as suas leis. O próprio credor deve garantir que essas questões são observadas. Portanto, os credores, o credor deve fazer uma avaliação realística da capacidade do país de tomar dívida, em honrar com o serviço da dívida. Quando falo de capacidade, é fazer uma avaliação exaustiva da economia, do estado em que a economia está, do seu potencial. Portanto, uma dívida é uma coisa que é tomada por um período de tempo, então, deve-se fazer uma avaliação criteriosa. Digo avaliação criteriosa, volto a repetir, é preciso ter em conta riscos, e esses riscos têm que entrar na análise, deve-se fazer análise da sensibilidade, para ver até onde a capacidade do país de se endividar vai. Isto feito pelo credor. Então, o resto é, obviamente, seguir todas aquelas regras que estão acordadas no acordo que vai ser assinado, e todo o due diligence. O quinto ponto seria, portanto, a caso em que o financiamento é por um projeto específico, normalmente é um projeto específico. Quando isso acontece, é preciso que este credor faça, use os seus conhecimentos técnicos, normalmente, quando tem uma experiência vasta na concepção de projetos, na concepção de empréstimos, por experiências de vários países. Então, é preciso que eles usem toda essa experiência para fazer um estudo, também criterioso, investigar, antes de receber a dívida, que condições materiais existem no país, quais são, e se for possível, portanto, por em marcha, processos que vão culminar com uma monitoria e uma avaliação pós-concessão desse credito. Então, tem que haver um estudo ex-ante, tem que haver um processo de acompanhamento quando desequilíbrio. Sexto ponto, é que uma vez que um país soberano aparece a partir de dívida, ter crédito, due diligence requer que você observe todas as questões, não só bilaterais com esse país, mas também transversalmente. Há países que, por certos comportamentos, são digamos, são listados nas Nações Unidas como um país de risco, de alto risco. Quando falo, não estou a falar de bancos, estou a falar por organizações bilaterais, por exemplo, pelas Nações Unidas, listadas como um país problemático. Se isso acontece, e esse país entra numa lista negra por alguma razão, tanto sofre sanções das Nações Unidas, por exemplo, é preciso que o país criador tome em conta e coopere com a comunidade internacional sobre o risco de ele próprio se fazer em problemas, como também dificilizar a aplicação de leis regionais para o país. O sétimo ponto, há casos em que o país não pode honrar com a sua tívida, por várias razões. Pode ser, por exemplo, como aconteceu em Moçambique, ciclones que destruem uma boa parte da economia, da capacidade de produzir, para poder pagar a tívida, entre outros problemas que podem surgir. Nessas circunstâncias, tem que haver espaço para admitir que o país possa respeitar a sua tívida. E eu tenho que ser suficientemente flexível, tenho que agir em boa fé para que haja uma boa resolução. É verdade que nesse processo o próprio proprietor pode participar assim como, obviamente, o proprietor vai creder com o processo de construção em boa mas é preciso que haja essa boa parte dos esses seriam os sete principais pontos que é preciso ter em conta. Muitas vezes quando olhamos e discutimos a questão da dívida pensamos que a dívida é só nosso porque nós fomos buscar lá dentro precisávamos e os outros foram generosos e consideram que agora o problema é só nosso. Antes desse problema ser nosso há todo um conjunto de critérios que os credores devem observar para que comece um processo de gestão possa levar a um processo sustentável. E do lado dos mutuários beneficiários desses préstimos temos também alguns princípios fundamentais observar que seriam extremamente importantes como eu disse esses critérios foram estudados em 2012 provavelmente se tivéssemos estudado isto não teríamos corrido os problemas começaram em 2013 2014 talvez teríamos tido uma segunda opinião chamada atenção sobre o risco que hoje vamos entrando haviam que depois acabamos então o que é que um tomador deve ser também tem que agir como um agente eu estou a falar de um representante digno responsável portanto o agente sobretudo do Estado porque são funcionários do Estado que normalmente estão envolvidos ou instituições públicas empresas públicas estão envolvidos na contração das dívidas portanto ele em primeiro lugar ou o único ponto de fato é o interesse dos seus cidadãos ele tem que agir com responsabilidade segundo é preciso que honra o contrato da dívida todas as cláusulas e condições devem ser do domínio portanto antes de se assinar o contrato todas as questões legais devem ser do domínio deste agente e devem sempre visar o bom o sucesso portanto o bom uso destes recursos para portanto o fim único que é beneficiar o cidadão desse desse país obviamente que existem condições que podem mudar podem levar a contratação a uma reestruturação da dívida no processo mas isso deve resultar de força maior e não necessariamente de falta de responsabilidade e falta de profissionalismo dos agentes o terceiro bom eu tenho duas pontuações aqui estou a contar de novo um dois três para dizer que essas são as responsabilidades dos mutuários mas também continuo com a contagem anterior portanto o 8, 9, 10 portanto como a continuação das responsabilidades todas das partes então neste caso o terceiro do lado dos mutuários seria portanto a necessidade de estabelecer e implementar um quadro jurídico abrangente e transparente que define claramente os procedimentos de responsabilidade de prestação de contas portanto isso tem que estar claro portanto a lei tem que estar clara portanto para todos e deve ser de conhecimento público total e completamente o quarto ponto vou tentar acelerar mais um pouco para ganhar tempo é que toda a informação todos os termos e condições do contrato todas as questões relacionadas com os acordos de financiamento portanto devem estar disponíveis para todas as partes interessadas para o público mesmo online não é preciso hoje em dia para quem tem acesso à internet pode facilmente obter documentos então estes devem ser documentos de fácil acesso e devem estar disponibilizados e não só os termos e condições como também os estudos que tiverem sido feitos para fazer avaliação portanto a sustentabilidade desse projeto ou a contratação dessa dívida toda a informação econômica e financeira portanto os relatórios devem ser disponibilizados publicamente e atempadamente para todas as partes interessadas para todo o público para os nossos representantes no parlamento portanto toda a gente incluindo aqueles que por algum interesse pessoal façam uma solicitação dessa informação essa informação deve ser prontamente disponibilizada ok mais uma vez também do lado de quem toma o crédito no caso desse crédito portanto ser portanto dedicado a um determinado projeto é preciso que o país faça um estudo aos tipos da viabilidade desse projeto normalmente os projetos tem que se pagar a si próprio é o que chama de project finance portanto eu não posso conceber um projeto a pensar que vou buscar recursos do outro lado para poder fechar o projeto tem que ser capaz de ficar então é preciso fazer essa avaliação portanto não só em termos financeiros ou em termos econômicos né análise custo-benefício como também em termos financeiros quando faço este realce de diferença entre uma avaliação financeira e uma avaliação econômica vou dar o exemplo do que aconteceu com a nossa dívida chamada dívida oculta portanto nós fomos fazer um endividamento comercial a avaliação que foi feita acredito que tenha sido econômica obviamente que também foi feita uma avaliação financeira mas para quem teve acesso aos não houve estudos por acaso houve algumas apresentações muito breves foram feitas diferentemente do caso da transformação da dívida de Ematum tanto em dívida pública soberana que fez um trabalho existe documentação muito exhaustivo no caso da contração daquelas dívidas tudo foi a base de powerpoint informação muito relevante a única coisa que podemos encontrar lá é que o empréstimo era por curto prazo 8 anos menos de 10 anos com taxas de juros comerciais extremamente elevadas comparadas com aquilo que se pode conseguir tanto com os acordos bilaterais e multilaterais partindo do princípio que não havia experiência nenhuma no país para a implementação daquele tipo de projetos via experiência etc então incorremos num risco extraordinário logo a partida e o resultado foi que se viu portanto está agora a discussão quer dizer está a ser julgado o processo que alguns dos comentários que eu ouvi algumas das pessoas estão lá a ser interrogadas é que o projeto tinha pernas para andar se tudo corresse bem Moçambique se beneficiava obviamente não questiono não se questiona os benefícios econômicos isso traria mas é preciso conjugar as questões econômicas com as questões realísticas financeiramente o tempo etc etc vai contar então essa análise esse estudo etc isso é extremamente exaustível tem que ser de conhecimento público quanto mais contribuições etc discutir quanto mais nós aprimoramos e até como é que se diz chamamos disso de nosso melhor que depois amanhã não aparecemos nós a criticar a criticar porque participamos no processo foi tudo transparente etc estava a realçar esta questão depois o quinto ponto seria penso que estava mesmo no quinto ponto no sexto é preciso conceber implementar uma estratégia de gestão sustentada da dívida acho que puderam perceber que nos últimos anos depois desta questão da dívida oculta o ministério das finanças fez um esforço extraordinário tremendo para iniciar com este processo então se hoje em dia entramos na página web temos encontrado lá estratégias de gestão da dívida relatores etc isto é fundamental é uma coisa aqui como eu digo quando este relatório saiu em 2012 se tivéssemos aprimorado isto se tivéssemos começado a cantar como se fosse nacional nessa altura provavelmente teríamos minimizado as questões onde estamos agora ok é preciso evitar incidências de empréstimos excessivos muitas vezes quando você vai pedir empréstimo de dinheiro porque é que eu não posso aumentar mais um pouco partindo do princípio que as minhas necessidades são muito grandes e às vezes porque sei que porque as minhas necessidades são grandes então automaticamente o meu déficit fiscal é muito grande então porque é que eu não posso puxar um pouco mais não se pode fazer isso tem que depender da informação que resulta dos estudos portanto não posso pegar empréstimo de dinheiro só porque quero gastar porque existe necessidade de gastar esse dinheiro quero buscar dinheiro que eu sei que vai se pagar por si próprio aquele projeto onde eu vou implementar ele vai resultar em recursos mais do que suficientes para cobrir os juros etc para eu fazer o serviço dessa atividade e não só isso há questões de custos e benefícios que tem que ser internalizados incluindo questões de ambiental etc então isto recorda aquilo que dissemos anteriormente que é preciso fazer estudos objetivos para podermos estar obviamente como disse temos que elaborar uma estratégia para depois poder gerir essa mesma dívida a médio e longo prazo quando digo médio e longo prazo estou a realçar o fato de que no longo prazo há muito mais questões de incertezas etc que podem vir e que podem perigar todo o nosso processo os objetivos primários que nós temos ok e por fim se é preciso que uma reestruturação venha a ser feita repito a reestruturação de uma dívida deve ser o último recurso quer dizer não deve ser uma coisa que quando nós vamos pedir a dívida temos que saber a partir daqui podemos reestruturar não podemos pensar assim temos que pensar que só uma força maior pode nos levar a isso temos que fazer tudo por tudo para que não haja necessidade de reestruturar a dívida porque a reestruturação de dívida vem com custos acrescidos e se vem com custos acrescidos e nós sabemos que o futuro é incerto e nessa incerteza pode acontecer está em certeza que os riscos podem elevar então quer dizer estamos a ampliar extraordinariamente o risco e não estamos a ser prudentes certo ok mas há casos de fato em que uma dívida pode ser reestruturada tanto por questões técnicas como também por questões legais porque entidades jurídicas podem decidir que uma determinada dívida não obedeceu certos critérios e então não pode proceder nos termos em que está e tem que ser negociado acontece e a prova disso é que Moçambique depois acabou acordando depois tanto o debate público acabou acordando e o governo disse que há certas dívidas aí que não vai reconhecer por isso é que temos processos judiciais não sem Moçambique como lá fora estamos a dizer que há dívidas que não devemos pagar tem consequências tem custos ok e de uma forma muito breve vou falar sobre o estágio atual da dívida dinâmica pública mas como não quero esgotar o tema isto é o que eu vou deixar para os meus colegas porque eles vêm fazendo vários estudos sobre isto então conhecem melhor os números quantos é que estamos mas posso fazer um o problema da dívida como o doutor Novunga disse antes tanto venda há muito tempo quando nos anos 80 mergulhamos numa crise extraordinária de produção tínhamos produção negativa a economia estava que não estava a crescer estava a decrescer então era preciso sair desse marasmo e internamente não havia recursos porque se você não produz ou a economia está a decrescer significa que você não perde recursos você depende você consome o que é produzido lá fora e um desses consumos obviamente é o investimento e esse investimento tinha que vir na forma de doações etc mas o maior componente obviamente veio na forma de crédito e esse endividamento foi massivo porque era necessário que fosse enorme porque a base de produção era inexistente então endividámonos e a capacidade produtiva foi andando a um passo extremamente lento por várias razões incluindo guerras etc e problemas de falta de experiência como eu sempre digo dependíamos muito de cooperantes como sabe entre outros problemas e então a dívida cresceu a um nível insustentável insustentável não havia no horizonte temporal espaço para dizer daqui a não sei quanto tempo razoável digo razoável estaremos estaremos bem ou podemos ter a capital então foi preciso intervenção muitas organizações da sociedade civil ajudaram o governo a ir buscar soluções fora e tivemos esses perdões de dívida e até fomos dos poucos países que pela primeira vez começamos a ter alívio dívidas multilaterais etc conseguimos trazer o problema portanto menorar o problema para níveis sustentáveis e a economia estava a andar muito bem até princípios dos anos 2000 os princípios éramos meninos bonitos e muito bem muito bem falado lá fora só que depois atropelamos a maior parte daqueles princípios se não quase todos eles que eu acabei de mencionar agora atropelamos de que maneira e caímos num fundo e não sei se ainda se já batemos o fundo porque como eu disse o futuro é sempre incerto e aparecem sempre questões e uma das questões que apareceu por exemplo agora é o Covid que não estava nas nossas perspetivas mesmo depois de aparecer o Kennedy não sei o que pensamos que podemos recuperar e havia perspetivas boas para recuperar de repente aparece mais um problema então a natureza é desta forma a natureza funciona desta forma ok mas o PIB ficou comprometido tivemos que reduzir os nossos gastos públicos uma coisa muito difícil de fazer mas o governo tinha que apertar o cinto e reduzir porque com o Covid e com a redução da atividade econômica as receitas também caíram bastante porque o setor privado e produtivo ficou muito sacrificado e com isso se as receitas não aparecem significa que o país não pode fazer o serviço da dívida atempadamente então começa a acumular dívida começa a acumular dívida a dívida já era alta porque adicionamos essas dívidas ocultas porque tivemos que reconhecê-las como dívida antes eram garantias não eram dívidas mas passaram a ser efetivas então a dívida subiu e pela incapacidade de poder prestar essa dívida então começou a acumular porque os juros depois multiplicam-se então estamos em nível de dívida insustentável pelo menos a curto prazo existem perspectivas a médio prazo doutor Novunga esteve aqui a dizer que algumas dessas perspectivas vão desaparecendo porque partíamos do princípio por exemplo que este ano próximo ano que há um ano dois anos então as receitas dos recursos naturais de gás etc começariam a fluir então resolvíamos esse problema mas está cada vez mais longe essa boa notícia mais longe então essa é a realidade atual e obviamente agora estamos a ter o processo judicial aqui dentro e fora para explicar parte da dívida que engrossou a outra dívida que já tínhamos criar esse problema agora existem algumas soluções que foram desenhadas sobretudo não especificamente para Moçambique mas que Moçambique qualifica no âmbito dessa doença dessa pandemia que apareceu como eu disse haviam aqueles alívios que o Fundo Monetário Internacional vinham implementando quando as economias quando os países observavam os critérios depois da gestão da dívida etc e qualificavam então por causa do crescimento da dívida por causa da Covid teve que se reforçar as fontes de financiamento da economia basicamente isto funciona não como uma perdão efetiva mas como um rescalonamento como se fosse uma reestruturação ok você não tem capacidade de pagar agora então vamos adiar esse pagamento para o futuro não estamos a dizer que essas iniciativas aqui eliminam a dívida mas elas aliviam a dívida porque puxam a dívida para o que implica necessariamente que a curto prazo não podemos continuar a contratar novas dívidas não produtivas sob o risco de obviamente quando esta começar a vencer essas iniciativas termos o problema ainda mais amplificado então aqui mencionei duas que é o portanto o quadro comum para o tratamento da dívida que é do G20 surge no âmbito da cooperação com o Banco Mundial e FMI portanto eles solicitaram o G20 para poder intervir com esta iniciativa e a vantagem dessa iniciativa é que ela envolve o Clube de Paris e quando envolve o Clube de Paris quer dizer que mesmo o setor privado credores do setor privado podem participar na reestruturação tem essa vantagem ao contrário tanto da iniciativa de suspensão da dívida do Banco Mundial do FMI que obviamente é só soberana com relação aos países mas é um reforço é uma iniciativa reforçada essa de G20 que vem contemplar aquela como eu disse Moçambique está neste contexto eu vou parar por aqui tinha falado de 30 minutos e levei mais 3 minutos então todas as questões obviamente há um leque de perguntas se forem dirigidas a mim mas também posso ajudar os meus colegas mas eu gostaria que fossem os meus colegas tanto tratarem de questões específicas sobre o Moçambique e ajudar-me também a responder as questões que vierem dos nossos panelistas muito obrigado Música